Olá meus amigos, tudo bem? Recentemente nós publicamos no LinkedIn, onde nós temos um canal na rede profissional, dois vídeos que falam sobre a formulação isoparamétrica em elementos finitos. Isso é um tema bastante interessante porque muitas vezes o pessoal foge disso, a abordagem do método, aliás é uma questão que a gente sempre tem colocado, muitas vezes se focaliza muito na ferramenta, no uso do software, que é importante, mas deixa-se a teoria de lado. E a teoria é o alicerce para tudo, os conceitos é que definem o tipo de modelo que você vai preparar. Então nesses dois vídeos, até convido vocês para acessar o nosso canal no YouTube, Avelino ou Alves Filho, porque esses dois vídeos, cada um de duração em torno de uma hora e mais uma série de outros vídeos que estão lá, que falam sobre análise, por que você faz uma análise estática, dinâmica ou não linear? O que te leva a escolher o tipo de análise que você vai fazer, né? Fala sobre implantação de tecnologia, fala de algumas entrevistas que a gente deu do canal da Unesp, algumas lives que foram feitas no sentido de levar esses conceitos, os conceitos preliminares do método para motivar o estudo, tá certo? Inclusive aqui nesse quadro, que faz parte do nosso curso, a gente discute brevemente uma das etapas do curso de elementos finitos. Normalmente você monta um modelo, um modelo de elementos finitos, você divide o contínuo em elementos. Os elementos são conectados nos nós. E a grande ideia é que a partir do conhecimento da rigidez de cada elemento, você monta a rigidez do conjunto e sabe como o conjunto se deforma diante das solicitações que atuam sobre ele. Até fizemos uma analogia com a mola equivalente, coisa e tal. Essa abordagem aqui permite que você olhe todos os problemas de uma maneira mais geral, né? Então você tem a rigidez da estrutura a partir dos elementos, aí você tem aquela questão da singularidade, né? Senão você vai ter um fatal erro, você tem que aplicar as restrições ou constréns ao modelo, aí você resolve um sistema de equação e finalmente você determina o campo de deslocamento. Ou seja, a deformada da estrutura, numa primeira instância, ela é dada pelo deslocamento dos nós, né? E aí tem uma segunda questão que advém dessa, que faz parte da estrutura do método. A partir do deslocamento do nó, por exemplo, eu vou pegar aqui, suponho que isso aqui é um elemento de viga, só para fixar a ideia. Isso é um nó, isso é um nó. E eu aplico o deslocamento nodal, eu tenho o deslocamento dentro do elemento, por intermédio de uma função de interpolação. E essa função é que vai definir como é que o elemento se comporta, né? Ou seja, é absolutamente impossível você fazer uma malha de elementos finitos sem conhecer a formulação. Quando eu digo que é impossível, é do ponto de vista sério, conceitual, né? Fazer um modelo em elementos finitos, com propósito de resolver um problema de engenharia, tem gente que no segundo dia de curso começa a mexer com o software e fazer modelo, fazer quadradinho no software. Isso até meu neto faz, senta aqui do meu lado e faz. Não tem problema algum nisso. Mas uma questão que é muito interessante é que essa estrutura conceitual que a gente vê no curso, né? Estou falando de uma maneira muito breve, ela se manifesta no uso do software. Quer dizer, tanto é que quando a gente dá o curso, por exemplo, do Nastran, ele tem um menu lá em cima, né? Tem um monte de ícone, é um festival de íconos. Se você colocar todos os íconos, metade da tela gráfica desaparece, né? Parece um videogame, para quem gosta de viver perigosamente, né? Quer dizer, mas precisa saber o conceito disso. Então, normalmente você dá um fire import geometry, porque no passado a gente fazia malha à mão, hoje você faz uma malha em cima da geometria. Mas continua ainda, em alguns casos, fazendo trechos do modelo à mão. Isso a gente faz todo dia no Anicé. Estamos calculando locomotiva, truque de locomotiva, caixa de transmissão, estamos calculando casas de força de indústria, e assim sucessivamente, né? Calculando carreta, essas coisas todas. E, necessariamente, o cálculo de elementos finitos pressupõe que você conheça muito bem a formulação dos elementos. Porque depois você vai calcular fadiga. Se você errar 10% na tensão, isso não quer dizer que você vai errar 10% na vida, porque a curva de fadiga é logarítmica. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando você vai para o software, você dá um fire import geometry para trabalhar com a geometria, né? E aí você precisa definir material e property. Qualquer software do mundo faz isso. Aí o cara fala assim, ah, mas o meu, ele faz tudo automático para mim. Ele está usando um default. porque não é muito difícil pensar fisicamente que se você tiver uma chapa de aço, uma chapa de alumínio de mesma espessura, a chapa de aço, com parâmetros, né? Geometria, largura, espessura, tal, tudo igual, ela é mais rígida. Tá certo? Então, o matírio entra na rigidez. Porque o grande conceito do método é calcular a rigidez do conjunto a partir de cada elemento. Tá certo? E a property, se você pegar uma chapa de aço e a outra, com dimensões externas iguais, só que a espessura é maior, a de maior espessura tem maior rigidez. Então, por isso que você define isso daqui e depois você vai fazer um tal do mesh, que é a malha de elementos sinistros. Agora, tem um negócio muito interessante. Por que eu tô falando isso? Porque nesse vídeo que a gente falou, duas horas, né? Cada um dos vídeos tem uma hora que tá lá no nosso canal do YouTube, nós falamos do operador jacobiano. E o operador jacobiano, ele trata fundamentalmente de dois sistemas de coordenadas diferentes que tem lá dentro do software e nem sempre o usuário sabe disso. Somente o cara que é... E aí eu vejo, às vezes, algumas postagens que as pessoas, né? Na boa intenção, falam, né? Não, vamos... Quais são as recomendações pra fazer uma boa malha? Fala... Tá tudo certo o que fala, né? Ah, o aspector rate do elemento, a distortion do elemento, o warping do elemento, uma série de parâmetros, tetracolapso, uma série de coisas que tá tudo correto. Agora, o que é interessante, é que você pode construir uma malha de elementos finitos, satisfazendo todos esses requisitos que o software te oferece, porque ele diz lá, né? O cara só lê o manual do software, se leu, ou ele olha lá e fala, ah, isso aqui é o bizu. Mas se ele não satisfizer dois que vêm antes desses que eu falei agora, você pode jogar fora o seu modelo, que ele não serve pra nada. E o que eu quero dizer com isso? Que você pode ter uma malha que satisfaz todos os critérios que o software recomenda, e no seu modelo, a tensão que se obtém é um quinto do valor real. Eu quero dizer assim, imagina que a sua estrutura tá sujeita, na realidade, a uma tensão de 25 kF por mm², e o resultado do modelo de elementos finitos dá 5 kF por mm². E o cara ainda está achando que tá numa zona de conforto. E satisfaz todos esses requisitos que o software recomenda. Ah, mas isso acontece com frequência? Só muda de endereço, cara. Por isso que é importante conhecer a teoria além desses parâmetros todos do software. por que que você tá usando um determinado tipo de elemento? Por que que você tá usando um determinado tamanho de elemento? E a partir de você satisfazer todos os critérios que o manual do software recomenda de forma pra fazer uma boa malha, você não pode dizer que está fazendo uma boa malha porque está satisfazendo os critérios do software. é isso que eu tô querendo dizer. Então não existe bizu, não existe atalho, não existe maneira simplificando o método dos elementos finitos. Isso não existe. Não existe complicando e nem simplificando. Existe como é. Então tem uma lógica de você trabalhar com método. Então parece aqueles, né, o cara que tá vendendo solução mágica, camelô lá na Praça da Sé em São Paulo. Tá vendo? Não existe. Então é muito importante que as pessoas tenham isso, que as pessoas querem encurtar um caminho que não dá pra ser encurtado. Ah, é complicado? Não, não é complicado. Mas tudo tem, né, a sua... Imagina que se fosse um médico que tratava um problema que você tem que ela falava ah, aqui eu fiz um curso rápido mas é o software que resolve tudo. A gente tem agora aqui um programa que você entra com tudo que você vai relatando e já vai sair o sintoma o remédio que você tem que tomar. Fica tranquilo. É, se você tiver juízo você voa do consultório e você vai correndo, né? Mas estranhamente na área de engenharia é comum fazer isso. Quer dizer, não tem o maior sentido fazer um negócio desse. Então eu diria o seguinte, né, esses dois vídeos que a gente publicou ele procura mostrar qual é a importância do Jacobiano que vai redundar essa questão dos requisitos que o software te faz de quality checks. Tem um motivo. Tem um motivo pra você trabalhar no sistema natural de coordenadas e no sistema local de coordenadas. Porque quando você desenvolve a formulação do elemento você faz na forma isoparamétrica. Tem um motivo? Tem. É isso que nós tratamos nesses dois vídeos. Claro, cada um deles dura uma hora e como eu falei está no nosso canal do YouTube. Eu convido todos a visitar esse canal porque lá a gente tem vários temas, né? E quem trabalha com CAE tem uma primeira coisa que é absolutamente fundamental. Se o cara é engenheiro e ele calcula ou se é um gestor da área de engenharia eu já vi muito gestor da área de engenharia em que ele fica satisfeito apenas com o curso do software e quer resultados. E os resultados não saem, né? Porque está faltando uma coisa. Ah, o cara aprendeu a usar o software ele aprendeu a tratar com todos aqueles requisitos de qualidade fazer uma malha assim, desse jeito mas tem dois anteriores a isso que não foi visto. E aí é problema. Está claro? Então convido vocês para assistirem esses dois vídeos do operador Jacobiano que foi tratado de uma maneira didática e foi sendo construído passo a passo, né? Até esse vídeo surgiu por uma solicitação que eu recebi no LinkedIn e a gente publicou e teve uma repercussão bastante boa. Várias e várias várias pessoas tiveram acesso a esse vídeo, né? E puderam usar e esclarecer esse tema que é relevante um estudo do método. Ok? Muito obrigado abraço a todos. Abraço a todos.